Estou começando a entupir. Pense-me bem isso que eu estou precisando, pelo amor de Deus. Nós estamos precisando, mas eu estou bem encarregada. Vai, 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 vai. Bárbara! Eu entendo que as pessoas esquecem de sentir. A gente trabalha tanto, a gente faz tanta coisa, a gente está no corre. E as vezes as pessoas não esquecem de parar e olhar o nosso jacarandá. Aliás, o que lembra do jacarandá? Me lembro do Porto Alegre. Tem ruas que são inteiras com isso. Aliás, viu o meteoro que deu? Eu chamei que o meteoro chamou a Bárbara Paz. Você viu? Amei! Ela faz, gente! Eu estava com tanta vontade. Ela passou por Lisboa e não ficou aí. Não deixou. Pedra sobre pedra. O meteoro da paz. Por que que tu quis trazer de volta tudo que tu passou na tua adolescência? Na verdade, como eu te falei, eu acho que eu não tinha como não fazer. Há muito tempo essa palavra cicatriz deita do meu lado, está comigo, me acompanha. E no momento que eu vi que a palavra cicatriz tem atriz no meio. Isso é genial. Cicatrizes, tem atrizes no meio. Eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Eu achei que fosse um livro que eu ia fazer. Mas daí eu comecei a desenvolver. Tenho fotografado muito, filmado muito nos últimos tempos, dirigido mais. E aí eu comecei a trabalhar, assim, começou com o soro, o soro da atriz. Eu falei, eu quero fazer um soro. Porque ser atriz foi descansar de mim. Eu sempre falei isso. Descansar das minhas cicatriz. Esqueci um pouco delas. Esqueci um pouco de mim. Eu fotografei. Fotografei, tá bom. Então, e aí... Eu tenho um diálogo com o Nino Caes, que é meu amigo artista. Eu falei, Nino, eu quero fazer isso, isso e isso. Ele falou, me mostra. Então eu fiz o soro e mostrei pra ele entender onde eu queria começar. E aquela obra ali foi a que estoca muita gente. Ali que começou. A primeira obra foi. Depois foi o Espelho. Então eu queria lidar com aquilo que me... Diz assim, venda sobre prescrição do destino. Pode causar dependência física ou psíquica. Quando eu fiz, quando eu vi a exposição a primeira vez, porque eu não montei a exposição, eu falei, nossa, tá muito eu, 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 eu. Aí alguém falou, mas não é sobre isso. Você não queria falar sobre isso sobre você, sobre os jeus que habitam, sobre a tua cicatriz, sobre as tuas cicatrizes, sobre a cicatriz de todos nós? E eu falei, é. Aí eu falei, é como se eu estivesse em 3D, sabe? Como se vocês estivessem dentro do meu útero e eu deixasse vocês me enxergarem realmente como eu me vejo. Toda ensanguentada, toda quebrada, mas ali, uma beleza. Porque toda cicatriz tem uma beleza. Toda a fenda da gente tem uma beleza. Tudo que a gente, acho que só beleza pela beleza, acho que a imperfeição é bonita. Eu descobri isso ao longo da vida, não descobri. Eu não saberia isso com 20, eu não saberia isso com 17. Tipo, eu posso contar hoje essa história, mas não poderia contar antes. Pra quem não conhece a tua história, resumidamente, tu pode contar? Ihhh! Tô aberto! Ainda me perguntam, ai, você vai de psicanálise? Gente, eu não consigo mais recontar a minha história. Porque eu tô cansada. A gente é o passado, mas quando a gente reconta a nossa história, nunca vai ser igual. A gente sempre vai ficcionalizar um pouco. A gente tá parecendo uma banda de rock. Que desde menina teve que lidar com a solidão, com as perdas. Então a vida te deu mais uma chance, né? Várias chances. Por isso que tu é tão intensa. E a Bárbara deixou esse momento pra trás, apesar dele acompanhar ela a vida toda. E recentemente, então, resolveu fazer essa exposição pra retomar a história dela, retomar o que é dela. Né? Com essas cicatrizes que fazem parte dela, que acompanham ela, mas de uma certa forma abraçais. No andar de cima, ela colocou todos esses cacos de vidro, ela sentada numa cadeira no meio dos cacos. 800 quilos de pó de vidro. 800 quilos de pó de vidro, essa mulher botou na exposição. Ela mostrou a agulha de sutura, que ela tomou quase 500 pontos no rosto. Ela mostrou ela enfaixada no rosto todo, que foi como ela ficou depois que ela saiu do hospital. E no andar de baixo, achei genial aquilo. A Bárbara foi atrás do hospital, né? Das imagens, que já não existiam mais, porque após 20 anos no Brasil, essas imagens são apagadas. Não fica nenhum arquivo de raio-x e etc. E a Bárbara achou o médico que operou ela. E ela foi atrás desse médico. Já devia estar um senhor. Doutor Jefferson. Senhor, já. Tem uma voz de locutor maravilhosa. É, lógico, todo mundo envelhece. Sim, imagina, isso já tem mais de 30 anos. Mas é um senhor, é. Mas é uma pessoa, foi uma... Eu falei, cara, você tem essa voz. E tem o áudio, inclusive. Eu não posso passar o áudio. Porque eu não... Eu ia colocar na exposição o áudio dele. Ele é maravilhoso. Ele contando como xinguei o hospital. Aí ele falou, Bárbara, aí o que me contou? Eu queria um raio-x, alguma coisa. E ele falou, a gente... Os hospitais queimam depois de 20 anos. Mas eu tenho umas fotos que eu fiz quando você veio tirar os pontos. Você quer? Aí... Falei, eu quero. E quando tu recebeu essa Bárbara adolescente? Aí foi pra isso. Uau. Porque eu nunca mais tinha me visto, né? Eu nunca mais tinha me visto e olhei pra aquela menina. Falei... Deu assim, as lágrimas vieram. Eu falei, eu conheço... Aquela menina com as duas, três cicatrizes pretas enormes no rosto. Mas tão novinha, tão bonitinha. E eu falei, eu conheço essa menina. Essa menina morreu, mas ela tá dentro de mim. E aí foi uma conversa minha com ela. E que eu acho que todo mundo devia fazer. Mas ao mesmo tempo eu vi uma beleza naquilo. Naquelas cicatrizes que eu nunca tinha visto. E eu falei, eu vou expor. Eu vou expor isso. Junto... Porque eu não... Aquele ali é o cerne de toda a minha vida seguinte. A segunda chance de vida que eu tive. Hoje que eu entendo mais das artes, do universo das artes. Estou caminhando por isso, pelas artes visuais. Eu entendo a beleza de algumas coisas que antes eu não via beleza. A gente só via tragédia. Ela falou assim, se ninguém entender o que você tá fazendo, lembre-se. Você tá fazendo pra você. Você tá fazendo pra aquela menina. A gente poder contar nossa história e poder ver. A gente poder ver aí através da arte, através da poesia. A arte me salvou. Que eu não sei como essa criança sobreviveu, né? As porradas da vida. Acho que todo criador que eu conheci, quando não tá criando, fica triste. E eu acho que o humor também na vida, né? A vida... A vida não faz sentido, Sérgio. Sérgio não tem humor na vida. Celebrar a vida. Eu gosto. Eu gosto. Acho que... Vamos te encontrar. O nome daquele teu namorado... Qual dele? Não precisa falar? Bárbara! Tu foi a estrela principal da casa dos artistas mulheres. Chorava e maquiava... Borrava a maquiagem. Muito guriazinha ainda, né? Muito guriazinha. Ninguém abriu a janela e reclamou da gente ainda. Não dá mais um chimarrão. Claro, tu tá tomando todos, né? Tu não passa pra mim, né? Eu moro sozinha com o meu cachorro feliz. Eu tô vendo. E aí, o que que eu faço? Toma o chimarrão. Ah, fofo. Vou. Carabalho selvagem. Sozinha. Vai, se acha.